Aí pessoal, aqui é a casa do seu Zé Joca, casa antiga, morava, seu Zé Joca. Seja bem-vindo nessa casa de caboclo, o que eu tenho é muito pouco aqui nesse fim de estrada. Tem um ditado aqui no nosso recanto, que o povo com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. Não repare, minha estrada é esburacada, ela é trilha de boiada, ela é roda de tropeio. Quando chove é uma lama grudadeira, quando é sol vira poeira, parecendo um fumaceiro. Seu carro, moço, é o primeiro que aparece, meu cachorro não conhece, nunca vi um trem assim. Pode até parecer surpresa pro senhor, mas o progresso passou e acho que esqueceu de mim. A minha água vem da ponte, não tem cano, café coado no pano, meu açúcar é rapadura. Mas é da boa, peita de cana caiana, o melado que essa cana, a doça qualquer margulha. Se o senhor não tá com pressa, eu vou mandar minha véia preparar um franguinho com quiabo. Aqui na roça eu não tenho caldo uísque, pra abrir um apetite eu vou buscar um esquentar-rabo. Seu carro, moço, é o primeiro que aparece, meu cachorro não conhece, nunca vi um trem assim. Pode até parecer surpresa pro senhor, mas o progresso passou e acho que esqueceu de mim. Agora que a gente já forrou o peito, se quiser eu tomo um jeito pro senhor fazer o quilo. Não se preocupe, não tem barulho de nada, aqui na minha morada é só passarinho e grilo. Tem uma coisa que eu vou pedir pro senhor, pra me fazer um favor na hora que for embora. Feche a porteira que me serve de escudo, pra proteger o meu mundo desse mundo lá de fora. Seu carro, moço, é o primeiro que aparece, meu cachorro não conhece, nunca vi um trem assim. Estamos aqui na roça do meu amigo coeto, pra eu nego, e outros colegas, proetando. Se você é aí, se inscreva no canal, aperta o like aí pra confirmar. Canal Motivação, do Zé D.1. Mas o progresso passou e acho que esqueceu de mim. Esse aqui é o ex-spirito do seu Zé Joca. Correteiro! Correteiro! Música 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 Música